Essa canção chama-se Te Vejo Te vejo nos momentos de dor Te vejo na noite Quando na vida o sol se pôr Tu és a luz Te vejo num sorriso e no amor Te vejo em meus planos Vejo Tuas mãos guiando-me Sempre és fiel Sinto o Teu abraço, Teu carinho Tu és fiel e não há razão Pra duvidar do Teu coração Sinto Tuas mãos Sobre mim Sinto o amor E posso ouvir Tuas palavras E Tua voz Ele continua sendo bom e fiel pra mim e pra você Amém!